Fala, fala pessoal, estamos tendo aí um exemplo bem claro de como é a influência de um amigo ou amiga, né? O que que acontece? A Kali não quer votar, ou não queria pelo menos votar no grupo Pôr do Sol, mas o Cesar Black tá querendo forçar a menina a votar, tipo, você vai votar ou não vai? Ó, semana passada você tinha prometido que ia, agora você já, né, pelo que parece, pisou no freio, engata essa marcha aí, vamos botar eles na roça. E, surpreendentemente, Kali aceita esse conselho, porque está um pouco mamada e agora vai ter que sustentar a sua fala. Antes, né, eu queria mandar um abraço pra três pessoas, para a Ana Castelo, a Janice e a Ana Lúcia, que são as pessoas que mais estão engajando aqui na nossa página do Facebook. Se você tá no YouTube, segue a gente no Facebook, segundo link na descrição. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa, minha gente, olha lá o Cesar Black manipulando. Escuta, tá bem baixinho, vou até desligar o meu mic. Bom, o voto vai ser da Jaque, então, da Kali. A Kali vai votar na Jaque. Cara, pra ser bem sincero, eu não consigo acreditar nisso, na moral mesmo. Não consigo acreditar que a Kali se vendeu assim, né, de um jeito surreal, velho. Mudou, dá água pro vinho, cara. Black pergunta para a Kali se vai ser a pica das galáxias, corajosa, desta semana votando em Lucas ou Jaqueline. Ela disse que não votará no militar por agora, mas que pode votar na Jaqueline por conta daquela discussão que ela teve, onde ela jogou café na Jaque. Enfim, minha gente, o que vocês acham? Valeu a pena salvar a Kali? Não sei, pra ser bem sincero. Se bem que, né, como acabou o primeiro ciclo da Fazenda, tá começando o segundo agora, é óbvio que máscaras iriam cair. A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis.